Então eu vou pegar, lembra, mais a pical, a margem e mais próximo do movimento onde eu quero. Então eu vou pegar aqui tecido de engivaldo Dani, certo? Tecido conjuntivo. Dá pra ver? E vou sair na face do palatinho. Se não der, sai no suco e depois passa. Isso, vou fazer porque eu tô com dificuldade, ó. Passo pra lá. Esse é o primeiro movimento. Certo? Olha como a gente já sabe que ele vai vir, tá vendo? Isso é uma checagem, inclusive, tá pessoal? Passou, olha. Será que a atividade dessa passada foi boa? O nó vai funcionar. Próximo agora passada é de vestibular pra palatina, somente pelo ponto de contato, sem pegar tecido. Próximo. Nesse movimento a gente fez a primeira travada no ponto de contato. Próximo movimento. Próximo movimento. Próximo movimento. De palatina pra vestibular, pegando tecido. Resultante final da sutura, diferente do modelo. Olha como eu fecho essa sutura e a gengiva vem, tá vendo? Próximo movimento. Não é uma sutura de apertar, é uma sutura apenas de posicionar. Somente eu levo o tecido pra posição, tá? Se você tá forçando a barra aqui, significa que o seu primeiro passo não foi bem feito, tá? Beleza? Vamos pra distal do dente 11 agora. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Sempre. Tô pegando os dois aqui, tá? E já saiu na palatina. Já saiu na palatina. Vocês percebem que agora, clinicamente, a coisa é muito mais rápida pra eu demonstrar pra vocês, entendeu? O primeiro movimento que eu fiz aqui, pegando os dois separados, é pra vocês verem. Depois disso, você basicamente já faz sentindo a agulha, tá vendo? Passou pra um lado, pro outro. Travou na ponta de contato. Próximo movimento, pegando tecido. um pouco de wattas para baixo. Último movimento, não pegando o tecido. Travou novamente no ponto de contato, fecho a sutura. Cara, é a minha preferência sim, tá? Percebam que a Double Crossed, ela faz, eu vou parar agora aqui e vou mostrar o dente, ela faz um movimento de tracionamento muito limpo. Eu não faço vinco no dente, percebe que o movimento é um movimento que puxa dos dois lados e apoia contra o dente, então pra mim é a sutura de eleição sim. Agora daqui pra frente é basicamente a mesma coisa, eu vou continuar fazendo o que eu já comecei a fazer, no lateral, estou pegando os dois, tá difícil, sai no sul ou vai devagarzinho. Eu estou fazendo dois porque o tecido do Dani é bem largo, a papila dele é bem larga, o fio que eu estou usando ele é delicado, então carece, na minha opinião, de dois. Mas se eu estou com um caso delicadinho, sem dúvida nenhuma, uma foi o suficiente e acabou, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Olha lá, um ladinho que fecha um pouquinho Um ladinho estruturado Bonito, né? Vamos fazer a mesma coisa lá Tá bom, tá ótimo E aí 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 Extremamente relevante de se comentar Principalmente pelo que você falou Ah, fica uma cirurgia limpa e tudo mais O trabalho do Marcelo É, 50% da cirurgia aqui O que ele tá fazendo com relação à manutenção de campo Irrigação, limpeza Todo o cuidado Pra que primeiro eu possa enxergar Em segundo o campo fique limpo É mil por cento, cara Você pode ser Totalmente ajudado Pelo cara que tá do teu lado Ou totalmente atrapalhado pelo cara que tá do teu lado, tá? Vamos avaliar agora O que eu faria aqui, ó Mais um pontinho aqui, ó Tá? Passar mais uma suturinha pequena aqui Só pra acertar essa Esse zenitzinho E acabou Show Ok Importante num momento como esse Pegar agora, ó O seu paciente E sentir que tá todo mundo bem presinho Tá vendo, ó Não tem movimentação de margem nenhuma Tá tudo muito estável O enxerto tá totalmente coberto aqui dentro Eu não tenho nenhuma compressão de margem excessiva Eu não tenho nada sobrepondo excessivamente Nada tá fora do lugar De acordo com todos os passos que a gente conversou A teoria que a gente conversou ontem Pra um sucesso de um recobrimento Tchau 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 Tchau